Olá, eu sou a Lília Lopes e estou aqui com você agora no Giro de Notícias. Esse é mais um programa da JFTV e eu vou te mostrar tudo o que aconteceu ao longo da semana aqui na Câmara Municipal de Juiz de Fora. Fica comigo! A Câmara Senna se reuniu com a Secretaria Municipal de Saúde. Eles discutiram medidas para melhorar o atendimento das pessoas idosas de Juiz de Fora. O encontro aconteceu durante as celebrações do Dia Mundial de Constantização sobre a Violência contra a Pessoa Idosa. Em junho, vai acontecer uma semana de conscientização sobre o problema. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa promoveu uma roda de conversa, debateram a qualidade de vida da pessoa idosa e também a formulação de políticas públicas para garantir o envelhecimento saudável. A Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da Câmara Municipal de Juiz de Fora promoveu uma roda de conversa, discutiram incrementos de canais de denúncia.